Vou chamar o Rodrigo Matos para a gente já conversar com ele sobre essa situação do Abel, mas junto com o nosso colunista, eu vou tentar explicar para quem não viu nada do que aconteceu o passo a passo da situação até a gente chegar na informação do Rodrigo Matos sobre a análise do STJD das imagens do que aconteceu no Mineirão, já dando boa tarde para o Rodrigo Matos. E vou fazer primeiro essa introdução, se os amigos me permitem. Vou colocar as imagens primeiro aqui. E essa é uma imagem reproduzida do vídeo que foi feito pela Itatiai. O Henrique André era um dos profissionais que estava ali na zona mista de entrevistas e flagrou toda a movimentação. Eu vou rodar o vídeo do Henrique André, da Itatiai, mostrando exatamente o momento que acontecia na zona mista de entrevistas pós-jogo. Atlético Mineiro e Palmeiras empataram no Mineirão por 1x1. Depois do jogo, o diretor executivo do Palmeiras, o Anderson Barros, vai conversar, discutir, debater com o quarto árbitro da partida. Ele está conversando de uma forma muito educada, por sinal, o dirigente do Palmeiras. Em algum momento, o Abel Ferreira chega. O Abel Ferreira chega com uma camisa para presentear o quarto árbitro, uma camisa do Palmeiras para presentear o quarto árbitro, que recusa, diz que não quer, que não poderia aceitar esse presente naquele momento. O Abel continua por ali no local e o Anderson Barros insiste em querer conversar com o quarto árbitro. O Abel, então, dá a volta quando percebe que está sendo filmado por várias pessoas, se dirige ao jornalista da Globo, Pedro Spinelli, e coloca a mão, tirando o celular da mão do profissional. O vídeo do jornalista da Globo, evidentemente, acaba nesse momento. Só que outros jornalistas que estavam no local, repito, que é permitido o trabalho da imprensa, para quem não sabe, zona mista de entrevistas é o local por onde circulam jogadores, dirigentes, árbitros e jornalistas. Eles passam por uma espécie de circuito onde são entrevistados. E no Mineirão, esse local fica exatamente na saída dos vestiários, você está vendo até ali no fundo do túnel, que dá acesso à escadaria para o gramado do estádio onde aconteceu o jogo. O Abel toma o celular das mãos do jornalista da Globo e o Henrique André da Itatiaia grava toda essa ação que a gente vai ver agora nesse vídeo que eu vou rodar para vocês. Se liga. Nesse momento, dei um pause aqui. O Anderson Barros está, no fundo, conversando com o Rony Cândido Alves, que é o quarto árbitro, e paralelamente o Abel vem por trás e tira o celular das mãos do Pedro Spinelli, jornalista produtor da Globo. Seguiu com o vídeo. Aí ele fala, você quer fazer polêmicas. O futebol brasileiro está sim por vossa responsabilidade, apontando para o Henrique André da Itatiaia, que gravou toda a ação e, por fim, ele repete ainda. Você vai lá e toma o celular dele. Tudo bem, vai lá. E ali o Anderson Barros está ao lado esquerdo da imagem e o Abel Ferreira sai. Eu conversei com o Henrique André até para entender exatamente o que aconteceu, porque eu fiz uma publicação a respeito disso, tentando resumir toda essa história. Ele disse que, depois disso, o Anderson Barros conversa com o Henrique André de forma muito educada. A postura do dirigente já tinha mostrado, quando tenta conversar com o quarto árbitro, não teve nenhum problema com o Anderson Barros, dirigente do Palmeiras. E aí o Abel Ferreira foi para a entrevista coletiva e deu a sua versão dos fatos. Ele abre a entrevista coletiva, antes de qualquer pergunta, faz esse pronunciamento. Vamos ouvir o Abel Ferreira. Eu queria só, antes de começarmos a coletiva, fazer aqui um esclarecimento. É uma vez que aqui todo mundo gosta de transformar um copo d'água numa tempestade, esclarecer aqui alguns detalhes. Primeiro, passou-se aqui uma discussão, uma confusão ali no túnel, entre o nosso diretor desportivo e um dos assistentes da arbitragem. E tinha ali, não sei se eram reportas ou quem eram, a filmar tudo. E eu peço desde já desculpa se me excedi, porque são coisas de futebol, são coisas que são dentro de futebol. E isto é muito nosso, mas infelizmente hoje toda a gente tem cámaras e telemóveis em todo lado. Peço-me desculpa se me excedi. A minha intenção foi só, isto é do futebol. Há coisas que a imprensa não tem que saber. Mas antes que isto vire uma tempestade, porque já sei como é que isto funciona aqui, são coisas que passam no futebol. E está aqui só esta introdução esclarecida, antes que isto vire uma tempestade. Além desse esclarecimento, esse pronunciamento, melhor dizendo, que ele faz no início da entrevista coletiva, depois a entrevista começa, os jornalistas falam sobre esse assunto de novo. O Abel volta a tocar nesse tema, ele fala que ele sentiu que havia uma invasão de privacidade, que é como se ele tivesse conversado com alguém e alguém, outra pessoa, um terceiro, chega, mete o celular na cara e começa a filmar. Essas foram as palavras do Abel. E depois ele também confirma que ele estava ali para presentear o quarto árbitro com a camisa do Palmeiras. O Abel confirma isso em uma pergunta do Silvestre, se eu não estiver enganado, dizendo que ele estava lá para ir presentear e depois acontece toda essa situação. Dito isso, chegamos à nota de hoje do Rodrigo Matos sobre a análise do STJD e antes da própria Globo, repudiando essa tentativa de intimidação do Abel Ferreira ao jornalista Globo emitir uma nota dizendo o jornalista Pedro Spinelli da Globo Minas estava realizando a cobertura do jogo em área designada para a imprensa quando foi abruptamente interrompido pelo técnico do Palmeiras Abel Ferreira, que tomou o celular de sua mão impedindo que Pedro seguisse com sua cobertura. A Globo repudia qualquer tentativa de intimidação ao trabalho da imprensa, se solidariza com Pedro e reitera que continuará a noticiar os fatos com a isenção de sempre. Fecha aspas para a nota da Globo e a nossa nota aqui do All Sport, lembrando mais uma vez que o Abel Ferreira se desculpa da maneira que você acabou de ver. E aí chegamos à reportagem do nosso Rodrigo Matos, colunista do All Sport, sobre a análise do STJD, avaliando se vai ter uma punição ou não, depois eu quero ouvir o PVC também. Mas essa informação, Rodrigo, a Procuradoria já está analisando as imagens, é isso? Boa tarde, Razan, boa tarde, PVC. Sim, já começou a analisar. O caso entraria no artigo 258, que é o artigo que trata de frações disciplinares outras, né? Acho que não estão descritas no restante do código, foi o que me informou o procurador Ronaldo Piacente, e aí ele vai decidir se faz a denúncia ou não. Esse artigo trata, às vezes, de algumas reclamações com árbitro, comportamento, atitude com árbitro, mas ele não fala especificamente de uma situação como essa, que, óbvio, não tem como um código prever, enfim, um técnico tomar o celular de um jornalista, mas ele é usado nisso. E aí a gente tem um precedente, que era o caso do Caleri, que não é exatamente igual, mas é que ele derrubou o celular de um torcedor, jogou no chão, bateu, enfim. Vocês lembram do fato, foi depois do jogo contra o Palmeiras, o São Paulo tinha perdido o título, e ele ia ser enquadrado justamente nesse 258. Na época, o São Paulo fez um acordo e trocou a possível punição por um pagamento de doação ali para entidades, enfim, acho que 40 mil, algo nesse sentido. Então, teve essa troca, mas é uma coisa que já está prevista ali, mais ou menos tem já um precedente. A gente tem que lembrar que o Abel, esse ano, ele já não é primário, porque ele chutou o microfone na final da Supercopa, foi punido com a suspensão de dois jogos, e aí depois essa punição foi revertida, transformada em cestas básicas, doação, agora não estou lembrando aqui, mas é um dinheiro que o Palmeiras teve que pagar, e aí ele pôde dirigir o time, não ficou suspenso os dois jogos, mas pelo artigo 258, a previsão ali é de dois a seis jogos, de punição no caso de atletas ou treinadores, e se a pena não for considerada grave, aí sim pode ser convertida em multa. Primeiro, a procuradora ali vai analisar, ela vai denunciar, provavelmente, porque, enfim, tem um precedente, e denunciando os auditores lá do STJD, vão analisar em que caso o Abel entra, provavelmente nesse, e se tem alguma possibilidade de conversão, aí de pena, como já aconteceu anteriormente. Antes de passar a bola para o PVC, só para contextualizar o caso do Caleri, exatamente isso que o Rodrigo falou, depois que os jogadores do São Paulo estavam saindo do estacionamento do Allianz Parque, um torcedor com a camisa do Palmeiras estava com o celular na mão, o Caleri passa e dá um tapa na mão do celular, cai do lado do torcedor, e aí, enfim, depois o caso foi analisado e amplamente repercutido, mas só para pontuar, são situações que se assemelham numa questão do celular, mas diferentes, porque era um torcedor no estacionamento com a camisa, e aqui é uma zona mista de entrevistas, onde o profissional de imprensa está credenciado para trabalhar, o que, independentemente de qualquer situação desse tipo, já não justificaria você tirar a mão do celular da mão de ninguém. Só para deixar... Ali, no caso do Caleri, ainda tem uma discussão sobre o que o torcedor estava fazendo naquele espaço. O espaço, teoricamente, era um espaço dos jogadores e tal. Nesse caso, é uma zona mista, não tem muita discussão. Até vi o texto do PVC, que a zona mista é diferente da que tem no Allianz, mas no Maracanã também é parecida com essa. Tem uma saída ali do túnel, e a zona mista fica mais ou menos próxima do que seria a saída do túnel, e já aconteceu muito de filmagem de confusão. Aliás, recentemente, no Fla-Flu, tem uma briga lá entre os dois dirigentes do Flamengo, o Mário Bittencourt com o dirigente do Flamengo, os dois discutindo. É bem comum esse tipo de filmagem, seja de alguém que está ali, seja de um jornalista. E, assim, o Abel mencionou na entrevista que teve uma confusão, pelo menos pelas imagens, não dá para ver confusão nenhuma do Anderson Barros. a gente está educadamente conversando com a arbitragem, uma coisa absolutamente normal, só se aconteceu antes. Mas ali, pelo menos, não dá para ver nenhuma confusão. Sim, o Anderson está sendo bem educado, ele fala até, inclusive, não entendendo a maneira como o quarto árbitro estava se referindo a ele, que ele fala que ele não trata as pessoas diferente do que seja só com educação. E aí, o PVC, queria jogar a bola para ti exatamente em cima disso do que o Rodrigo falou, dessa diferença geográfica, enfim, de logística dos deslocamentos dos estádios. Talvez o Abel não tenha entendido onde ele estava naquela zona de circulação? Não, vamos lá, por partes. Acho que tem três erros do Abel e tem uma possibilidade de defesa no S&T. Os três erros são, primeiro, a apropriação indébita. Ele tomou o celular da mão de alguém, furtou o celular, momentaneamente ele furtou o celular, que é o objeto de trabalho do jornalista. O celular, na mão de um jornalista, hoje é uma câmera. Então, isso aqui é o primeiro ponto. Ah, ele devolveu imediatamente. Ele vai discutir isso no S&T dele. O Pedro Spinelli não vai processá-lo criminalmente por ter furtado porque devolveu o celular. O segundo erro é o presente. Porque, por qualquer código disciplinar, um técnico não pode dar um presente para um árbitro. Você pode discutir que, ah, eu tentei ser gentil. Acho que está mais ou menos claro que ele tentou ser gentil. Ele disse que foi presentear porque gostou da maneira educada como o quarto árbitro se referiu a ele, mas não pode. Se você for lembrar, lá no passado remoto, 30 anos atrás, o processo que tirou o título francês do Olimpíde de Marseille, em 93, o Olimpíde de Marseille não teve revogado o título europeu. Isso é importante dizer. Até hoje, o Olimpíde de Marseille é a última estrelinha dourada acima do escudo porque ele é campeão da Champions League de 92, 93. Mas ele teve uma investigação na UEFA que fez parte da investigação de compras de jogos do Valenciennes, que causou a eliminação momentânea de suspensão do Borutxaga, que era jogador do Valenciennes. Naquele processo da UEFA, uma questão que estava envolvida era um presente que o Olimpíde de Marseille deu um casaco de visom para um árbitro em Praga num jogo onde se sabe a Praga. Então, ele não perdeu, não teve revogado o título, mas a investigação foi pelo presente. E o terceiro erro é a questão do entendimento do trabalho da imprensa. Quando você diz há coisas que a imprensa não tem que saber, há coisas que você pode ter privacidade em locais privados. Mas, a partir do momento que a imprensa descobriu e publicou se a informação está certa, azar, ele ficou bastante, profundamente irritado recentemente, não teve nenhuma manifestação contrária, até porque a assessoria de imprensa do Palmeiras explicou para ele que a informação estava certa, não tem o que fazer, quando vazou a informação do Bruno Tabata ser titular contra o Fortaleza. Havia um debate, quem vai ser o titular substituto do Arthur contra o Fortaleza pela Copa do Brasil? Vai ser o Hendrik ou o Lopes? Vai ser o Hendrik ou vai ser o Lopes? Vai ser o Hendrik ou vai ser o Lopes? E o site nosso palestra publicou em primeira mão que era o Tabata. Cinco minutos depois de acabar o treino, estava publicado que o Tabata seria o substituto. E isso, ele entendeu que era um vazamento de dentro do ambiente interno do clube, problema do ambiente interno do clube. A informação vazou, vazou. Parabéns ao repórter. Então, é o mesmo caso agora. Ele está num local de circulação mista. O atenuante que ele pode tentar na defesa dele é essa questão geográfica que eu citei. A saída do Allianz Parque, no Allianz Parque é o estádio que ele mais trabalha, mas ele já trabalhou no Mineirão também. Ele pode entender que não compreendeu que a circulação era mista. Ele se refere, hoje em dia, todas as pessoas têm um celular. Ele pode não ter percebido que era uma área de circulação mista, mas era uma área de trabalho dos jornalistas. Então, o que ele pode dizer é, como estou dizendo, imaginando uma possibilidade de defesa. Ele, de fato, no Allianz Parque, a saída dos jornalistas é por uma porta que te joga num saguão da imprensa, um saguão de entrada, e a saída de jogadores, comissões técnicas e arbitragem é por um saguão, por um corredor diferente que te lede e joga nos vestiários. No Mineirão, não, como no Maracanã que o Rodrigo Matos disse. É diferente. você cai num saguão comum, de circulação mista. Então, o jornalista estava numa área de trabalho dele. Ponto. Eu vou dar uma contextualizada no que o PDC estava falando, porque teve um momento que ele fala para o repórter que é a vossa responsabilidade que o futebol brasileiro é assim. Tem um caso também na Premier League que a gente sempre usa como exemplo de derrubarem um celular, que é o caso do Cristiano Ronaldo. Ele foi suspenso por dois jogos por derrubar o celular de um torcedor. Depois, a mãe até disse que ele estava jogando pelo Manchester United na época. Até a mãe falou que ele era autista, pediu desculpa, mas pedir desculpa não muda o fato que ele derrubou o celular de uma criança quando ele estava saindo porque ele estava irritado. E esse tipo de coisa é bem comum ser punido lá fora em ligas como a Premier League. atitude em relação ao árbitro ou atitude ali em volta de alguma forma agressiva como foi o caso. Essas atitudes em outras regras também são puníveis. E dando outro exemplo o fato que o PVC citou de dar o uniforme. Quando o Corinthians foi rebaixado eu estava cobrindo o jogo Inter e Goiás que acaba rebaixando o Goiás. Acaba o jogo o jogador do Goiás dar um short para o Bandeirinha para o auxiliar naquela circunstância toda. Eu fiz matéria na época para a Folha de São Paulo mostrando aqui não tenho exatamente onde que se enquadraria isso mas o PVC tem razão que é algo impróprio dentro não se configurou ele dar a camisa o árbitro recusou mas é algo impróprio ficar oferecendo mesmo que ele não tivesse consciência. Acho que a gente ainda teria que apurar aqui direitinho onde que se enquadraria mas são casos que já aconteceram anteriormente e são vistas como impróprio porque causa uma questão para o outro clube que está ali disputando de ver um cara que é mediador recebendo presente ainda que não seja um presente óbvio que ele vai apitar ninguém está dizendo isso que apitou favoravelmente porque estava esperando uma camisa não é isso mas é impróprio naquela época imagina como ficou o torcedor corinthiano vendo o árbitro recebendo um calção do Goiás e ele sendo rebaixado entendeu é assim não é o correto você pode até ter um olhar generoso de dizer puxa ele não quis fazer isso ok isso é outro problema quando cai no tribunal a defesa vai tentar desqualificar qualquer coisa como no caso que eu estou dizendo eu entendo até que ele não percebeu que era uma área de circulação mista mas era o único desrespeito foi do Abel com o repórter com o produtor não há desrespeito do produtor porque o produtor está em uma área de trabalho dele bom não é que assim essa coisa de derrubar o celular que eu citei dois casos aqui Caleri e o eu acho que o Caleri e o Cristiano Ronaldo o caso do jornalista você ainda tem uma outra questão porque você configura a censura né porque assim uma coisa é você um torcedor que é é condenável óbvio mas ele não está gravando aquilo ali teoricamente para divulgação e o jornalista sim você está censurando o trabalho da imprensa ao retirar o equipamento que ele está filmando nesse caso agora da análise do STJD então isso deve ser avaliado nos próximos dias para definir se vai ter uma denúncia ou não é isso é acho que é provável que tenha denúncia acho muito difícil que não tenha até porque tem todas as imagens inclusive dele com a mão do celular foi o que eu apurei aqui agora se vai ser punido e se vai ter acordo e tal a gente vai ter que esperar aí o o processo andar Rodrigo quero te agradecer mais uma vez pela participação com a gente aqui no de primeira valeu Razan valeu PVC estamos sempre à disposição